Bom, pessoal, e continuamos aí na nossa sequência de notícias desagradáveis, a gente vai debater aquilo que acontece. E quando não acontece nada agradável, falamos do que está acontecendo. Os cinco desembargadores suspeitos de participar de um esquema de corrupção e venda de sentenças recebiam e recebem super salários. Alguns chegam a R$ 200 mil, de acordo com o portal de transparência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O salário base, na verdade, é R$ 39 mil e R$ 700. Mas nessa composição entra uma série de vantagens não especificadas. Com isso, os salários chegam até a quintuplicar o valor líquido recebido mensalmente. A operação, nomeada Última Rácio, foi deflagrada pela Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, após três anos de investigação. Os magistrados vão ficar afastados por 180 dias e terão que usar tornozeleira eletrônica. Deise Chokari, que impacto que uma notícia dessas tem na mente do brasileiro médio, que luta e se esforça para vencer o dia a dia e se ficar doente e não recebe pelo seu trabalho. R$ 200 mil por mês, claro que não é este o salário, claro que são situações especiais, essa não é a regra na magistratura e no Ministério Público, mas, de qualquer maneira, e, além disso, envolvidos nessa suspeita terrível. É, Capês, aí a gente imagina o brasileiro médio mesmo olhando esse tipo de coisa e pensando, poxa, não tem segurança jurídica nenhuma, né? E aqui no Brasil, infelizmente, isso não é novidade. A gente teve, em 2007, se eu não me engano, a Operação Temes, que investigou juízes e advogados em São Paulo. A gente teve a própria, o caso do Carlos Cachoeira, né? Que envolveu o ex-senador Demócio Nis Torres, que a CPI investigou a possível compra de sentenças também para favorecer o Carlos Cachoeira. E a gente teve o caso também do Sérgio Cabral, em 2019, se eu não me engano, também envolvendo essas compras de sentenças, né? Mas é um absurdo, porque a gente vê essa história se repetindo. E aí, de novo, 200 mil reais é um salário que muitos brasileiros não ganham em 2, 3, 4 anos, né? E eles ganhavam isso por mês e ainda vendiam essas sentenças. A gente já teve casos aqui no Brasil de juízes que venderam sentenças por 500 mil reais. Então, o grande desafio agora é fazer uma investigação séria num sistema que tem sido muito desacreditado, né? Logo depois da abertura democrática, as pesquisas que a gente tem indicavam que o sistema judiciário brasileiro era um dos mais confiáveis de acordo com a população. Essa mesma pesquisa foi feita em 2019 e o sistema judiciário foi um dos mais desacreditados pela população brasileira. Ricardo Rous, é terrível, né? É muito triste isso, porque a justiça tem que ser cega para não ver o nome de quem ela está julgando. E não para deixar de olhar a moral e a ética. Capês, é um acontecimento triste que realmente desacredita cada um de nós brasileiros no sistema. E é por isso que, muitas vezes, alguns brasileiros, quando estão no momento de eleição, procuram o super-homem, procuram o salvador da pátria, alguém que venha com propostas mirabolantes de que vão resolver todas as questões do povo. E a gente sabe que isso não acontece, infelizmente. Quando a gente vê aí, no caso do Mato Grosso do Sul, pessoas que eram para promover a justiça se envolvendo nesse tipo de escândalo, é desolador como cidadão brasileiro. A gente acompanha essas notícias e nós sabemos, como a Deise colocou aqui, que não é só o caso do Mato Grosso do Sul. Já tivemos em outros lugares, outros estados brasileiros, vários e vários casos. A gente olhar para Brasília é capaz de a gente encontrar muita coisa também. Então, é uma tristeza profunda que o brasileiro médio, como nós falamos aqui, sente no seu coração a ver que a estrutura brasileira está ruindo aos poucos, corruídas pela corrupção. Bruno Pinheiro, vou deixar a Raquel Graneta para o final. A sensação do cidadão, porque já existe muita gente que tem uma sensação de injustiça. Essa sensação é uma das piores que pode existir. A pessoa se sentir injustiçada, largada, apunhalada. E quando ela bate as portas do Poder Judiciário, neste caso, por exemplo, esperamos que seja sempre a exceção, ele não vai ter guarida ao seu direito. Tem guarida ao direito de quem pagou. Quem não pagou não tem o seu direito atendido. Então, na verdade, um balcão de negócios não é propriamente uma casa que corrige injustiças. E que, na verdade, ali está a nossa esperança. E, aparentemente, estamos desassistidos porque realmente estão fazendo um leilão. E foi justamente isso que diz um advogado, que foi alvo da operação de ontem da Polícia Federal. Numa conversa que a polícia teve acesso, ele conta que um juiz queria tanto, o outro queria tanto. E ele fala, nossa, é um verdadeiro leilão. E é justamente isso que estamos vendo. É um leilão de votos. Olha, eu só vou acompanhar o relator se for tanto na conta. E isso era muito aberto. Essa conversa era livre, realmente. E o que me chama a atenção era que um só advogado conseguia ramificar em diversos estados. No estado de Mato Grosso, inclusive, ligado no mesmo caso, na mesma investigação. Um advogado que foi assassinado, foi executado na porta do seu escritório e que tinha conversas também com desembargadores. Tinha negociações, tinha venda de sentenças. E ambos estão afastados. E agora o que vai acontecer? Vão para uma aposentadoria compulsória. E aparentemente nada vai acontecer. Isso talvez justifique a certeza de que nada iria acontecer sobre eles. Nada recairia sobre eles. Mas essa negociação aí, de verdade, é decepcionante ver que o sistema judiciário, que dentro de uma sala do Tribunal de Justiça, tinha um cofre com dinheiro, que vinha justamente do leilão de sentenças. Espero que essa investigação chegue até o fim e consiga expor quem realmente estava no crime, quem estava no rolo. Do assessor do advogado ao assessor do presidente do Tribunal de Justiça de ambos os estados. Isso aí. Só essa informação importante do Bruno Pinheiro. Os magistrados têm vitaliciedade, que é uma garantia constitucional. Então eles não podem perder o cargo por decisão administrativa, por sindicância, por imposição de penalidade administrativa. Ele é aposentado, paralelamente se ingressa com uma ação para perda do cargo. Mas essa ação é muito demorada. Raquel Galidade. É vexatório nós percebermos o crime incrustado em instituições de Estado. Obviamente a gente não generaliza nada em nenhuma instituição. Mas é visível que o crime, cada vez mais, ele está tentando ingressar em instituições de Estado. E aí vem a grande deturpação do que são serviços sociais, do que é ser um servidor público, do que é representar a população. O poder, ele fica atrelado automaticamente com o salário, a contraprestação de salários milionários. Quando a pessoa ingressa para o serviço público, ela tem que ingressar por ideais. E principalmente pelo sentimento de ter ali uma doação à sociedade. Quando a gente normaliza super salários, salários milionários para aqueles que deveriam estar muito mais do que um trabalho, uma contraprestação remuneratória, estar no serviço público por ideal, por comprometimento de vida, a gente vê o quanto o nosso país ainda está atrasado em mentalidade latino-americana em que quanto mais poder, mais existe a situação de oprimir a desigualdade social, permeando de forma permanente a desigualdade social. Se algum servidor público, ele almeja ser rico e milionário, nosso país é democrático. O nosso país aceita ascensões econômicas de forma extraordinária, mas no âmbito privado, no mundo corporativo. Claro, cumprindo a lei sem prática criminosa. Então, não só esse exemplo, mas eu vou fazer um paralelo também com a bandidolatria, quando a gente vê influencers que estão ali já indiciados, e investigados por dinheiros obscuros que fazem parte também da lavagem de dinheiro, integrando dinheiro sujo, manchado de sangue, com atividades que supostamente seriam listas, e ali camuflando a origem criminosa desse dinheiro, a gente vê o quanto nós não estamos acostumados a indagarmos o porquê dessa riqueza momentânea e desses super salários. Então, eu acho que com tantos exemplos que nós estamos vivenciando e comentando aqui como notícia, é hora da sociedade não mais normalizar pessoas que se tornam milionárias de forma duvidosa e criminosa. Deise Shokari, nós estamos vivendo cada vez mais, isso é cíclico na humanidade, a história da humanidade é repleta de atrocidades. Nós estamos vendo também, nesse século XXI, cada vez mais, o florescer do egoísmo, do individualismo e do materialismo. Praticamente que as pessoas estão perdendo a capacidade de se importar com o próximo, mas de uma maneira diferente, de uma maneira voltada ao materialismo. Você vê a pessoa manda matar o cônjuge para ficar com o dinheiro, o filho quer matar o pai ou a mãe porque não suporta mais e quer ficar livre deles e quer logo abocanhar a herança. E assim vai acontecendo, o crime organizado, o juiz não está preocupado se ele vai assaltar uma pessoa que precisa daquele dinheiro ou não, se vai matar uma pessoa para ficar com o dinheiro. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa, a corrupção. Como é que você vê isso como cientista político? Porque política vem de pólis, as pessoas vivem nas cidades, elas se aglomeram, elas conversam, elas vivem em cooperação. Em tese, deveria haver solidariedade, fraternidade, uma busca maior de igualdade. Como você vê o reflexo de mais essa triste notícia nesse complexo que é hoje o mundo? O mundo materialista, egoísta e individualista? Capês, esse caso dos desembargadores, ele reforça a desconfiança nas instituições, que aqui no Brasil já é um problema bem sério. Mas essa questão que você está abordando aí do egocentrismo, isso tem uma explicação científica bem plausível. Em primeiro lugar, tem um escritor americano, Tom Wolfe, que ele fala que a gente vive a década do eu. E aí outros autores vão mais ou menos na mesma linha, aliás, até precedendo ele, um deles é o Christopher Lash, que ele fala que a nossa sociedade, principalmente essa sociedade que ela foi arrebatada pelas redes sociais, é uma sociedade muito egocêntrica. Então, a gente só se preocupa com a gente, com a nossa sobrevivência. Isso é um movimento que vem lá dos Estados Unidos, depois da Guerra do Vietnã, enfim, tem toda uma explicação histórica para isso. Mas a gente vive num movimento de simplesmente autopreservação. Então, interessa a minha sobrevivência, a minha preservação e o outro não me interessa muito mais. Isso acabou mudando, principalmente, depois da contracultura, dos movimentos dos anos 70, que causavam uma certa desorganização. Então, hoje, principalmente, a gente vai muito atrás do like, das pessoas glorificarem a gente. A gente prefere uma autosobrevivência, uma autopreservação em detrimento da sociedade. Então, o outro não importa mais. Quando a gente vê esses desembargadores, que, como a Raquel colocou muito bem aqui, eles deveriam prezar pelo serviço público e eles acabam prezando por eles, a gente vê esse egocentrismo que o Christopher Leste fala tanto muito bem explicado, porque não interessa mais o que vai acontecer com outro cidadão, se alguém vai ser condenado de forma justa ou injusta. Interessa o meu, a minha sobrevivência. Isso a gente vê muito em políticos também. Quando os políticos vão se perpetuando no poder ou quando eles vão colocando filhos, netos e sobrinhos na política, é uma forma de autopreservação. Isso é um movimento que vem dos Estados Unidos.